Olá, sejam bem-vindos ao Analistas em Ação, esse que é o programa da grade dominical da Invest News, onde a gente bate um papo com analistas da Isinvest sobre o mundo das ações. Quem está aqui comigo hoje mais uma vez é o Murilo Breder. Seja muito bem-vindo, Murilo, a mais uma edição do nosso programa. É sempre um prazer, eu não me canso de falar isso, gosto de vir aqui falar com todo mundo e explicar um pouco mais esse mundo complexo de ações para todo mundo. E vão que vão, que hoje tem assunto para caramba aqui, novidade na área, a gente vai falar agora o que é, né, Fabi? É isso mesmo, a gente tem uma grande novidade, que é a carteira de dividendos. Quem vai cuidar dela é o Murilo, então ele vai trazer mais destaques, mais detalhes. Além disso, como sempre, a gente também conta com a participação do Hugo Caroni, trazendo análise gráfica dos destaques que o Murilo vai trazer para a gente. E depois eu volto então a bater um papo novamente com o Murilo, para ele responder as perguntas enviadas durante a nossa programação aqui do Invest News. Vamos então falar dessa novidade, dos destaques do Murilo? Bom, Murilo, você já é responsável pela carteira de small caps, agora você também vai tocar essa grande novidade, que é a carteira de dividendos, que é uma oportunidade para investidores que optam, então, por uma estratégia de renda passiva. Explique para a gente, então, qual que é o objetivo dessa carteira e a sua estratégia para montar ela? Bom, o objetivo aqui é simples, é conseguir a tão sonhada renda passiva na aposentadoria, e aqui não tem aquelas promessas de que a ação vai dobrar de valor, enfim, de ganhos rápidos na Bolsa, todo mundo sabe que não é assim que funciona. A estratégia de dividendos é uma dessas formas consagradas de conseguir essa renda passiva na aposentadoria, o Buffett construiu boa parte da sua fortuna com empresas pagadoras de dividendos, o Luiz Barsi, um dos maiores ícones aqui, um dos maiores investidores, pessoas físicas na Bolsa Brasileira, bilionário, e esse sim conseguindo investir em ações durante décadas, então, e sem falar as várias literaturas que a gente tem mostrando aqui, escolher empresas que pagam dividendos e reinvestir esses dividendos recebidos é uma das estratégias que funcionam, e aí acho que nem já está comprovado que funciona, acho que pouca gente faz porque a galera meio que desiste quando descobre que, tá, beleza, funciona, mas demora 5, 10 anos, 20 anos, mas faz parte e é assim que funciona. Então, a ideia aqui é ganhar com dividendos, então a gente tem um retorno, a ideia é conseguir um retorno mínimo de 6% ao ano de dividend yield, o que é o dividend yield? É o retorno de dividendos esperado pela companhia, dividido pelo preço atual, então é mais ou menos uma taxa de retorno ali de dividendos de pelo menos 6%. De onde que eu tirei esses 6%? Justamente de referências como Beste Bazin, que escreveu um livro super importante, como Faça Fortuna com Ações, né, o próprio Luiz Barsi, ele tem essa métrica em torno de 6% também, então várias referências nos mostram que 6% de dividend yield é um mínimo bacana aí para você começar com essa estratégia de dividendos. Então, a carteira hoje está com 6,6% de média de retorno esperado, e aqui, e aí, acho que essa é a parte que é igual a todas as outras carteiras do mercado, acho que a parte que é diferente é que a gente não só tem esse foco enorme no longo prazo, e óbvio que tem que ter, mas também tenta acasar um pouco, tentar acertar o timing dos ativos em uma carteira que também consiga performar no médio prazo, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Vale na composição da carteira, que, enfim, na minha visão hoje, tem que ter commodities, está num ciclo muito importante, né, sem falar no alto pagamento de dividendos, eu vou detalhar o Vale daqui a pouquinho com mais profundidade, mas é importante ter uma empresa de commodities na carteira. E outra coisa, a anticorrelação entre os ativos também, né, eu acho que olhar só pro dividend yield, na hora de montar uma carteira, você não faz uma carteira eficiente, apesar da estratégia ser de dividendos, e você querer dividendos efetivamente, ainda continua sendo uma carteira, uma carteira, você precisa ter diversificação entre elas, ativos descorrelacionados entre si, é aquela velha historinha de time de futebol, você tem o goleiro, o zagueiro, o lateral, o meio de campo, o atacante, enfim, cada empresa na sua carteira faz uma função, isso é verdade, inclusive, pra dividendos, tá? Não é porque você quer dividendos em todas que você não vai montar uma carteira com setores diferentes, com empresas descorrelacionadas entre si. Então, e essa é uma outra novidade muito forte aqui, a gente está com Coca-Cola entre as recomendações, normalmente as carteiras recomendadas estão, tem só ativos brasileiros, que óbvio, né, são as ações que a gente mais domina, a gente mora no Brasil, vê notícias do Brasil, conversa com os diretores daqui, então o nosso conhecimento é bem maior mesmo sobre essas empresas brasileiras, mas agora, né, no final do ano passado, qualquer investidor, pessoa física pode comprar a BDR aqui no Brasil, né, e agora a gente decide aproveitar essa oportunidade, a Coca-Cola é uma das melhores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos, e agora você, meu caro investidor brasileiro, pode também, diretamente aqui no Brasil, comprando BDR na corretora, ou comprando obviamente também um ativo, uma corretora internacional, se você preferir, tem as duas formas, é, mas o importante é que você desfique, então, Coca-Cola é um ativo dolarizado, é importante ter dólar na carteira, como preservação de patrimônio, como, enfim, para descorrelacionar a carteira, vale também, pega um pouco de dólar, já que ela exporta bastante, né, mas nada como ter um ativo literalmente dolarizado em nossa carteira, como um BDR, né, então, enfim, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco na carteira, mas eu acho que essa é a semelhança, a gente quer uma empresa que paga de, uma carteira que paga de derivado de uma forma em geral, mas também é uma carteira que busca esse melhor timing entre os ativos selecionados e a antico-relação entre eles, eu acho que essa é um pouco da diferença da carteira de dividendos da Easy Invest para as outras aí que a gente vê no mercado. Ótimo, e vamos entrar então um pouquinho nessa carteira, né, ela é composta por sete empresas, a Coca-Cola, como você já falou, Brasil Agro, B3, Coppel, Taesa, Vale, a Cirela também, quais são os seus destaques? Boa, exato, Fabi, como você tinha comentado, aqui é a primeira página da carteira de dividendos, sete ativos, a gente já falou bastante aqui de agro, né, tem uma análise de ação só disso, a gente já também falou de Coca-Cola, tem uma análise de ação só de Coca-Cola, Taesa, volta e meia a gente comenta aqui também, então eu gostaria de dar destaque para três ativos especificamente, B3, Vale e Cirela. Antes de eu falar de cada um deles, que eu acho que são ativos que merecem destaque na carteira de dividendos, deixa eu comentar um pequeno trecho aqui embaixo, né, eu fiz um pequeno estudo pegando os últimos 10 anos de dados entre o índice de dividendos, o índice de small caps e o Ibovespa. O Ibovespa é o índice mais famoso, é o índice mais famoso do Brasil de ação, mas pouca gente sabe, né, na verdade esses índices de dividendos e small caps são mais famosos também, mas muita gente olha para o Ibovespa apenas, né. Mas aí, quando a gente pega o dado de volatilidade e de retorno médio nos últimos 10 anos, retorno médio anual e volatilidade anual, a gente vê no gráfico aqui embaixo que o retorno, tanto a relação risco-retorno de small caps e do índice de dividendos é bem melhor do que o retorno do Ibovespa. São 10 anos de dados, então assim, é bastante informação aqui no meio. A conclusão direta disso aqui é que a melhor carteira que você pode montar é uma carteira de empresas menores e que pagam dividendos. Essa é uma combinação mágica, ideal aqui. Óbvio que é importante ter blue chip no meio também, é importante diversificar nesse nível, mas quem olha só para o Ibovespa acaba perdendo toda essa outra fatia mais importante que é a parte de dividendos e a parte de small caps, tá. Então fica aqui esse pequeno estudo e o convite para vocês lerem com mais calma esses pequenos parágrafos aqui mostrando a importância de ter dividendos e small caps na carteira, além de ter apenas as blue chips. Enfim, entrando agora, falando especificamente, deixa eu parar de compartilhar minha tela porque eu já mostrei o que eu queria mostrar aqui para vocês, mostrando especificamente de alguns ativos específicos que eu gostaria de falar. Primeiro deles, B3. A B3 não é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa e talvez seja por isso que ela esteja fora dos holofotes, mas na minha visão, injustamente. Por quê? Em 2020, ela pagou 5,3% de dividend yield. E é uma empresa que cresce muito, né? Normalmente, as empresas pagadoras de dividendos são aquelas empresas mais estáveis, justamente por não ter tanta oportunidade de crescimento que elas distribuem tantos dividendos. Então, a B3 é um pouco fora desse padrão, é uma empresa que cresce muito. A empresa, inclusive, no início de março, soltou o seu resultado trimestral, cresceu lucro e EBIT em cerca de 50% na comparação com o quarto trimestre de 2019. Nessa semana, soltou o resultado operacional, mostrando o crescimento de investidores na Bolsa Brasileira de SPET, cadastrados de 3,5 bilhões agora. Então, é uma empresa que vem crescendo muito, pegando carona nessa nova leva de investidores. Tem até um gráfico muito bacana para mostrar aqui para vocês, eu coloco para a nossa editora botar na tela, a relação entre a quantidade de investidores ativos na Bolsa Brasileira e a Selic. Então, mostra claramente que tem uma anticorrelação entre eles, quanto menor a Selic, melhor a atratividade, todo mundo quer vir para a Bolsa. E aí, fica aquela questão, né? Putz, cara, a gente está próximo de um novo ciclo de alta, na renda fixa brasileira. Provavelmente, o Copom deve subir os juros na próxima reunião. O mercado já espera a Selic terminando a 4% no final de 2021. Isso atrapalha a vida de B3, o crescimento da B3? Na minha visão, não. Ou, pelo menos, não tanto assim. Porque, histórico, se você olhar de 2018 para cá, a nossa média de Selic mesmo foi intensa da Selic em torno de 4,5%. A gente pegou uma Selic a 6% e depois veio caindo, chegou a 2%. Claro que se manteve a 2% desde o início da pandemia e agora está voltando a subir, mas é um patamar ainda historicamente baixo. E, na minha visão, essa transformação de novas pessoas entrando na Bolsa veio para ficar. Não é só modinha. Todo mundo viu que Bolsa é para todo mundo. Então, para mim, o crescimento da B3 ainda vai perdurar. 2021, talvez 2022, é natural que talvez esse crescimento de investidores ativos na Bolsa Brasileira diminua. Isso porque a base de comparação de 2020 é muito forte. Todo mundo na pandemia, em casa, de home office, com muito acesso à informação, o crescimento foi muito grande em 2020. Talvez, comparativamente, o crescimento não seja tão forte assim em 2021 em relação a 2020, mas vai continuar. Então, para mim, não é um ponto de preocupação. E outra coisa em relação a dividendos de B3 é o seguinte. Ela anunciou, no resultado trimestral dela, além desses números fortes de receita, de lucro, de EBITDA, um dividendo extraordinário. Um dividendo de quase R$1,00 por ação, R$0,96. Isso dá um dividend yielding, pegando o preço atual da B3, de 1,7%. E a melhor parte de todas é que a data de corte para esse dividendo é dia 24 de março. Então, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, a menos que você esteja assistindo depois do dia 24 de março, você ainda consegue aproveitar e pegar esse dividendo adicional. Basta você ser acionista de B3. Então, é uma empresa que, apesar do foco dela não ser exatamente o pagamento de dividendos, não é uma das maiores pagadoras da Bolsa, coisa de 4%, 5%, é um número bastante bom. Um mundo de selicadores, claro que vai voltar a subir, mas é um dividend yielding, ok, é justo e faz parte aqui da carteira. Gosto bastante de B3. O único ponto de atenção é que talvez com essa maior instabilidade brasileira durante 2021, o fluxo internacional que prometia ser muito forte e na época de novembro, dezembro, no início do ano, janeiro, foi forte, veio muita gente para cá. Essa instabilidade agora, essa segunda onda de Covid aqui no Brasil, assustou um pouco o investidor estrangeiro, esse é um ponto de atenção, mas fora isso, todo o cenário continua muito positivo para B3. Falando agora de Vale. Vale, empresa gerando caixa de uma forma absurda, preço do minério na máxima histórica, câmbio ajudando, então são todos esses fatores que combinados com o aumento de produtividade, ela tem um baixo nível de endividamento, devem resultar ali num dos melhores resultados históricos da companhia em 2021. A minha projeção hoje é de um retorno em dividendos de 8,8%. Tem gente no mercado que espera até mais de 10, isso vai depender de vários fatores, preço do minério, preço do dólar, enfim. Então, não é tão simples prever, mas é um patamar alto, independentemente disso se é 8 ou se é 10, é muito alto. Então, é um dividend yield que não dá para ignorar. O cenário de commodities está muito forte, na minha visão, é um setor que tem que ter na carteira, tem que ter alguma empresa de commodities. No caso da carteira de dividendos, é Vale. No caso da carteira de small caps, é Ferbasa. Tem Irani, que é papel e celulose lá também. Então, tem que ter commodities na carteira. E o legal de Vale é que é uma empresa muito barata. Se você olhar o EV EBITDA projetado, esperado para 2021, está em torno de 4 vezes EV EBITDA. E se você comparar com as outras concorrentes da Vale, como a BHP e a Rio Tinto, que são duas empresas australianas, elas negociam em torno de 5 vezes. E aí, a Vale tem melhorado bastante o seu lado ISG, desde a questão de brumadinho, enfim, feito várias coisas para melhorar isso. E essa melhora do ISG pode fazer um famoso re-rate, o mercado reavaliar, ajustar para cima o valor de Vale. Então, eu não estou nem falando de Vale chegando ao mesmo nível de EV EBITDA, de BHP e Rio Tinto, que hoje é 5 vezes. Estou falando de chegar a 4,5 apenas. E para 4, para 4,5, isso já vale facilmente em torno de R$ 110,00 fácil. Então, é uma empresa que, além de quase 10%, tem potencial no preço da ação. Por isso que eu gosto bastante de Vale. Por fim, o último destaque, que eu acho que vale a pena mencionar, é a questão de Cirela, uma empresa de construção civil. Não é comum a gente ver uma empresa de construção civil entre as maiores pagadoras de dividendos, porque o setor é cíclico e tem um beta muito elevado. Então, é uma empresa que oscila bastante. Quando a bolsa vai bem, normalmente as construtoras vão muito bem, e quando a bolsa vai mal, normalmente as construtoras vão muito mal. Mas por que Cirela? Ela tem um posicionamento estratégico aqui na cidade de São Paulo. Óbvio que isso não é para sempre, mas hoje é assim. Vai demorar muito tempo para ela perder essa posição estratégica, se é que um dia vai perder. Uma empresa com mais de 50 anos de histórico. E o ciclo de construção civil é longo. Ele demora de 5 a 7 anos. Ele começou forte mesmo em 2019. Então, 2021, 2022, ainda vai ter números muito bons das construtoras de uma forma geral. E, além disso, a Cirela tem um baixíssimo endividamento. Hoje, a dívida líquida, dividida pelo patrimônio líquido, dá 1% só. Então, realmente é um patamar muito baixo, e por isso que isso tem permitido a companhia distribuir dividendos robustos. Inclusive, acho que essa é a grande cerejinha do bolo aqui de Cirela. A gente espera uma distribuição adicional de R$ 400 milhões em dividendos por causa do resultado de 2020, que ainda não saiu. Vai sair no dia 18 de março agora. E se esses R$ 400 milhões de dividendos que a gente está esperando rolar, acontecer, pegando o preço atual de Cirela, dá um dívida indíduo de 4,4%. Só esse pagamento de dividendos, não estou falando os resultados de 2021. Então, são empresas, note, B3 vai pagar agora, Vale, geração de caixa muito robusta, Cirela também uma expectativa de 4% já agora de dividend yield. Então, o caso, a única questão que é diferente de Cirela em relação às outras é que o timing de construção civil, as empresas têm sofrido bastante recentemente. Só a Cirela em 2021 já caiu mais de 20%. O Ibovespa caiu 7% no mesmo período. E aí, o que está acontecendo com o setor de construção civil? E eu vou explicar agora por que eu acho que essa queda de mais de 20% é uma oportunidade. Na minha visão, tem três motivos que explicam por que está caindo. Não só a Cirela, todas as empresas de construção civil. O primeiro delas é que o setor tem um beta mais elevado. Então, o Ibovespa caiu no período, é normal que essas ações caiam mais mesmo. Construção civil é um dos mais arriscado e tem um beta mais elevado. Esse é o primeiro ponto. Mas não explica tudo, obviamente. O segundo ponto é a grande quantidade de IPOs no setor. Então, por exemplo, eu sou um fundo e eu gosto de construção civil. Eu vou destinar 10% do meu patrimônio para comprar empresas de construção civil. Como teve um monte de IPO, e eu, por exemplo, um fundo fictício. Não sou eu, investidor ou analista. Não quero escolher uma única empresa do setor. Então, eu vou escolher entre várias ou todas. Como teve muito IPO, é mais construtora disputando o mesmo dinheiro. Então, isso acaba sendo diluído entre as outras empresas e acaba recuando um pouco o que poderia andar as empresas de construção civil. Esse é o segundo ponto. E, por fim, o mercado antecipando um forte ciclo de alta dos juros. A inflação surpreendendo positivamente. O mercado pressionando, mexendo na curva de juros. E isso impacta diretamente o financiamento dos imóveis. A taxa de juros impacta diretamente nisso. Mas, na minha visão, assim como... Aí o raciocínio é semelhante da B3. Porque alta de juros, ainda que aconteça e provavelmente vai acontecer, ainda estamos falando de um patamar historicamente muito baixo a nível de Brasil. Então, construtora vai ter 2021 muito forte e 2022 provavelmente muito forte também. Então, por isso que, na minha visão, essa queda de mais de 20% em 2021 de Cirela é uma oportunidade. Até porque quanto mais o preço da ação cair, maior o dividend yield. Porque ela provavelmente vai continuar pagando o mesmo tanto de dividendos que ela já ia pagar. Só que você está comprando ações cada vez mais baratas. Então, eu acho que são esses os três grandes destaques da carteira. Os outros nomes a gente, eventualmente, já acabou discutindo aqui ao longo dos outros analistas em ação. Bom, é isso aí. Então, esses foram os destaques do Murilo dentro da carteira, então, de dividendos. A página especial dela no nosso site, o investinews.com.br. Assim como a gente já tem para a carteira semanal, a carteira mensal, o boletim de B10 e também da carteira de small caps. E para complementar, então, esses destaques que o Murilo trouxe para a gente, a gente segue agora com a análise gráfica feita pelo Carone. Olha só o que ele preparou para a gente. Fala, pessoal. Tudo bem? Começando aí mais uma revisão com relação à Vale, B3 e Cirela. A Vale não muda nada no nosso overview de longo prazo. É o ativo relacionado a commodities não agrícola, né? É o ativo que já faz tempo, tá? Antes da crise que a gente falava positivamente, por conta de três configurações aqui, você tem três bandeiras, são figuras de continuidade. Então, se ela vem em alta, ela tende a continuar essa alta a partir do rompimento dessa figura. Aí a gente tem três configurados. Aqui uma, aqui duas e uma pequenininha aqui. A pequena está com alvo que ainda não foi testado. Então, ela teria possibilidade da busca dos 105 e pouquinho, tá? Por enquanto, trabalhando acima da média 9, isso é positivo. O semanal dele ainda acima da média 9. A única coisa para destacar no semanal é que na semana anterior, tá? Ter superado o topo de janeiro, se não me engano, isso gera uma divergência. Para quem tem perfil agressivo, começa a atuar contra a movimentação que a gente está vendo positiva de longo prazo. Mas quem opera a favor da tendência, mas não tem jeito, não queira operar nesse tipo de configuração. Enquanto estiver respeitando média, que é o caso, ela está em 91,89 ainda. A tendência principal continua sendo de alta, tá? O diário vai reforçar a questão da divergência que a gente falou aqui, ó. A superação do topo anterior poderia pressionar o ativo. Não é à toa que ele passou duas vezes e foi pressionado. Mas também por aqui, respeitando o suporte da média 9. Então, princípio para o papel, nada demais. B3, a gente chegou a ter o ativo para referência na carteira semanal. O longo prazo dele, o comportamento, por enquanto, é essa referência certinha aqui dentro desse canal de alta que a gente vê. Tem existência nessa região. Então, sim, ela chegou a ser incluída na carteira sabendo que teria que superar essa região. E a mesma coisa que a gente falou da Vale, né? Ela tinha uma possível bandeira configurada aqui esperando a continuação do movimento. Ela começou a dar sequência, essa figura, mas no meio do caminho aqui começou a ficar fraca e, por enquanto, configurando o que poderia ser um triângulo. O que me fez tomar a decisão de retirada do ativo da carteira é a sequência de candles abaixo da média 9 no semanal. Ele pode até subir, tá? Mas o diário, a referência de um gap, descontinuação dos preços. Qualquer dúvida que está sendo falado aqui, entra no YouTube no Espaço Traders Invest, tá? Tem aula básica para quem não conhece, tá? Então, a descontinuidade dos preços aqui, o chamado de gap, junto com uma região de suporte, onde deveria ter muito mais comprador do que vendedor. E o não fechamento dessa região mostra que tem algo estranho, tem algo de errado no comportamento do ativo. Então, por isso que na outra semana a gente já tinha retirado o ativo da carteira. Ele pode depois até subir, porque o longo ainda é de alta, mas o médio e o curto, por enquanto, pedem cautela. E, por enquanto, o curto não agrada. Com relação à Cirela, é um papel de muita dificuldade em pensar em otimismo. Tem outros ativos do setor, não são muitos, mas tem outros ativos do setor que agradam um pouco mais desde lá de 2005 até 2008, mais ou menos, com formações positivas. Esse é um papel que a gente vê desse período aí, que ele fica rondando sempre essa mesma faixa de preço, mesmo com a pernada dos últimos anos, ele voltou aí para essa faixa de uns R$15,00, R$14,00 aproximadamente. Então, assim, querendo ser otimista, olhando a movimentação dos últimos anos, dos 4, 5 anos, ele, de fato, tem formação de fundos ascendentes e topos ascendentes. E, por enquanto, por aqui, respeitando o suporte da média 9. Mas essa longa configuração aqui pode ser uma grande faixa de indefinição. Nada impede o ativo continuar tentando um movimento positivo, mas é um tipo de ativo que, mesmo que ele suba por enquanto, eu estaria evitando o posicionamento nele. E a configuração aí do semanal e do diário aqui sinaliza, não é uma obrigação, sinaliza ainda possível busca por essa região aqui, tá? Que é o chamado de alargamento, inglês broadening, alguns chamam de megafone, tá? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, tá? Se chegar aqui, quem tem perfil agressivo, mesmo a configuração sendo horrível, né? Seria uma referência depois de possível busca por essa faixa superior, beleza? Não esqueçam de me seguir no Instagram, carone.ugo, beleza? Bom domingo para vocês e semana que vem a gente está de volta. Forte abraço, pessoal! Obrigada, Hugo, por mais essa sua participação aqui no Analistas em Ação. E agora eu vou voltar com o Murilo, então, para ele responder as perguntas que foram enviadas pela nossa audiência no decorrer da nossa programação. Vamos a elas? Bom, Murilo, separei aqui, como sempre, a gente traz para vocês, né? Algumas perguntas enviadas, então, pelo pessoal que acompanha a nossa programação, as nossas redes sociais. E vamos a elas, então. A primeira é do Rubens Quaresma. Ele pergunta se você recomenda algum livro para iniciar na análise fundamentalista que oriente a escolher ações a longo prazo. Eu vou fazer até melhor. Não é um livro, não. São três, tá? Ah, eu vou explicar a diferença entre os três e aí o Rubens Quaresma pode ou comprar os três ou comprar o que ele acha que faz mais sentido para ele nesse exato momento. Um livro que eu sempre recomendo, sempre que possível, é Investindo em Ações no longo prazo. O autor Jeremy Siegel é um livro que não é tão famoso como Bola de Neve, como os livros mais famosos de mercado financeiro, né? Mas eu gosto bastante desse livro porque ele passa o livro inteiro, o autor, te provando que uma carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível no longo prazo. Ele compara isso com todos os outros tipos, né? Com ouro, com dólar, com renda fixa. Ele mostra que é o melhor investimento. E não é só isso, tá? Ele explora, por exemplo, vale a pena entrar em IPO, vale a pena comprar empresas de preço lucro mais elevado ou preço lucro mais baixo. Ele faz esses estudos, tá? Então, é bem bacana. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida sobre mercado financeiro que me fez pegar todo o meu pequeno dinheirinho que eu tinha na época, ainda bem mais jovem do que eu era hoje, e comprar tudo em ação. Então, esse livro mudou a minha mente em relação a investimento em ações no longo prazo e ele dá alguns insights. Um é um livro super técnico de análise de ação, tá? Ele mostra por que é importante você ter ação no longo prazo e como que você monta uma carteira usando alguns critérios. Livro importante, livro bom. Outra coisa, outro livro, Faça Fortuna com Ações, Desce o Bazinho. Livraço. Livro fácil de ler, tranquilo, é muito mais fácil do que investir em ações no longo prazo que não é um livro tão complexo assim, mas já é mais difícil, mas o Faça Fortuna com Ações, livro tranquilíssimo, importante pra você ter essa visão ainda mais de dividendos, tá? O Desce o Bazinho mostra como que ele analisa a empresa em relação a dividendos, como que ele tem essa visão estratégica de longo prazo. Gosto pra caramba desse livro e recomendo, tá? Até porque ele conta uma história da época que ele era operador da Bolsa, então tem esse lado de contar um pouco a história da Bolsa antigamente, que eu achei legal também no início do livro, recomendo. E o terceiro livro, uma pegada totalmente diferente, é o Warren Buffett e a análise de balanços. Esse aqui é se você quer realmente aprender a analisar balanços de empresa sobre a ótica do Warren Buffett, tá? Inclusive, quem escreveu o livro, uma das pessoas que escreveu o livro é a Mary Buffett, tá? Então, é uma pessoa da família mesmo que escreveu, então é um livro muito bom se é nessa linha que você tá querendo. Como que eu analiso o balanço, quais linhas são mais importantes e ainda mais ligada ao racional, à escola Buffett, né? Então, acho que é um livro bem bacana pra você dar uma olhada. Esse livro aí, sim, não tem historinha, é mais direto ao ponto, mostra alguns exemplos. E acho que o legal é isso, ele tem exemplos, tá? Então, você consegue analisar alguns balanços lá, bem no estilo que o Buffett gosta. Então, acho que são essas três recomendações pra investimento em ações no longo prazo. Ótimo. E seguindo também dentro das perguntas sobre dividendos, a gente também tem a pergunta do Max Silva. Qual a melhor forma de avaliar se uma ação possui bons dividendos? Eu vou aproveitar também e emendar com a pergunta da Renata. Ela diz que é iniciante em investimentos e como ela escolhe uma boa empresa que pague dividendos. Excelente pergunta das duas pessoas, do Max e da Renata. Vamos lá. Quando a gente tá falando de investimento em dividendos, na minha visão, o principal erro das pessoas, dos investidores, é olhar só pro dividend yield. Por quê? Parece óbvio dizer, mas uma empresa, ela não deveria pagar dividendos se ela não tem dinheiro pra fazer isso. Só que muitas empresas fazem isso. Muitas empresas pagam dividendos sem ter dinheiro pra fazer isso. Tem uma parte lá da contabilidade que se chama reserva de lucros, então ela poderia, mesmo sem ter lucro, sem gerar caixa, pegar da reserva de lucros e distribuir em dividendos, por exemplo. Isso já aconteceu. Eu não tô inventando história, né? Então, só dividend yield, que é óbvio que é uma métrica importante, dividend yield, pra quem nunca ouviu falar nesse múltiplo, é você pega a distribuição esperada de dividendos e divide pelo preço atual da ação. Isso dá uma porcentagem. Então, é meio que o tanto que retorna pra você anualmente em dividendos. Então, isso normalmente na Bolsa fica em torno de 5%, 8% das grandes empresas pagadoras de investimentos. Obviamente, quem não paga, ou é zero, ou um patamar muito baixo de 0,5%, 1%, enfim. Então, óbvio que olhar pra dividend yield é uma métrica importante, mas não é tudo, tá? Uma das coisas que eu gosto é olhar o endividamento, ver se a empresa tem um nível de endividamento baixo, e aqui a gente tá falando de uma dívida líquida, aí me dá abaixo de 3, 3 vezes e meia no máximo, ou então uma outra métrica, a dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido, é importante que isso seja menos de 100%. Óbvio que nenhuma dessas, isso não é regra, isso não tá escrito em pedra, são só alguns nortes bacanas pra gente ver se a distribuição de dividendos é saudável ou não nas companhias. Se as margens são elevadas, porque isso mostra que a empresa tem capacidade de gerar lucro, de gerar fluxo de caixa pra frente, né, se essa margem elevada, por exemplo, é sustentável no longo prazo, e o modelo de negócio ser estável e previsível. Então, vou dar um exemplo de um modelo de negócios que não é estável e não é previsível. Empresas de tecnologia, você não sabe o que é uma empresa de tecnologia, ainda mais novata, né, não tô falando de uma Microsoft desde já 20 anos, mas uma startup ou qualquer coisa do tipo, você não sabe o que é que essa empresa pode virar daqui a 5, 10 anos. Você imagina, mas você não tem ideia, assim, direito exatamente o que pode acontecer. Até porque tecnologia todo mundo é muito rápido. Então, se uma empresa tecnológica, assim, no setor de tecnologia paga um dividendo muito elevado, eu acho estranho, né, porque como assim, né, ela não vai usar o dinheiro pra crescer, ela não precisa do dinheiro, então ela vai distribuir o dividendo, né, é meio estranho. E aí, por último, é olhar o fluxo de caixa, né, que eu acho que é o fator mais importante, assim, de todos, porque é o tanto que realmente fica de caixa na empresa mesmo, aqui não é lucro, né. Então, por exemplo, vamos supor que eu vendo relatórios, né, que esses relatórios de dividendos fossem vendidos, e aí cada um paga uma mensalidade pra mim, né, então, e você divide essa mensalidade em 12 vezes, né, então quando você compra um relatório meu, por exemplo, supondo que esses relatórios fossem vendidos, eu assumiria um lucro de, sei lá, 500 reais anual, que é o preço do, seria o preço do relatório anual, mas isso foi dividido em 12 vezes, então eu assumo que eu lucrei 500 reais, só que na verdade meu fluxo de caixa é um dozeavos disso, porque você pagou só uma parcela, né, falta 11 parcelas pra frente, então o meu fluxo de caixa é só um dozeavos de 500 reais, e meu lucro eu falei que é 500, então é muito melhor se olhar pro fluxo de caixa, que é o quanto de dinheiro que realmente tem, e dentro do fluxo de caixa, eles têm três fluxos de caixas diferentes, tá, existe um fluxo de caixa que é de investimento, um fluxo de caixa de financiamento, e um fluxo de caixa que é o operacional da empresa mesmo, então o que a gente tá olhando é o fluxo de caixa operacional, eu acho que isso é importante, enfim, acabei entrando numa parte um pouco mais técnica aqui, mas é bom que aí acaba atingindo gregos e troianos, né, a galera um pouco mais iniciante, acho que entendeu um pouco a parte de endividamento, e pra galera que já lê um pouco de balanço, né, que abre o release da companhia, olha o fluxo de caixa operacional, porque é ali que tá o segredo, a empresa realmente gera caixa, né, eu acho que essa que é a grande atenção aqui na hora do pagamento de dividendos, tá. Sem dúvida, Murilo, são informações bastante esclarecedoras, então, pros investidores ou futuros investidores, né. Bom, pessoal, essas foram as perguntas dessa semana, caso você tenha alguma dúvida, queira mandar aqui pros nossos analistas responderem, aproveite pra deixar, então, aqui nos comentários desse vídeo, ou também no decorrer da nossa programação do canal do Invest News durante toda a semana. Lembrando, e canalistas em ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã, além disso, Murilo Breder toca o fechamento do mercado e o Hugo Caroni está na sala ao vivo no canal Espaço Trader da Easy Invest, não deixe de acompanhar esse conteúdo por lá também. Eu encerro, então, a edição de hoje por aqui, gostaria de agradecer ao Murilo, então, por mais essa participação aqui no nosso programa. Obrigada, Murilo. De nada, Fabi, obrigado telespectadores, até a próxima. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada.